Música Salve galerinha, Naruto, tranquilo com o grilo? Aqui quem fala é o Mad Max E no vídeo de hoje, nós vamos voltar a fazer nossa série de compres para Free E a vez agora da Garros d'água Essa é a primeira comp e é uma comp muito fácil de se conseguir É um dos primeiros ninjas, né? Esses são os primeiros ninjas que você consegue no jogo A Hinata, o Kankuro e o Sasuke Aqui você pode colocar a Hinata de higiene e o Kankuro normalzinho, tá? Eu só coloquei esses dois aqui por causa que eu quero Porque eu quero mesmo E eu... Aqui a Hinata normalzinha, ela causa queda E a Hinata de higiene causa repelimento, né? O ataque é básico E o Kankuro, ele causa... O higiene, ele causa voo na esotérica E o normal causa flutuação Mas você pode usar os dois normalmente, tá? E aqui o Sasuke está despertado Então não vai mudar muita coisa Mas eu coloquei de uma forma que todo mundo possa fazer E são com esses Tarantos aqui, ó Eu coloquei aqui a cura Porque eu não sei Eu já tenho o hábito de usar mesmo Mas você pode usar o ataque de Tajutsu da Garros mesmo E aqui, no geral Tanto o Sasuke despertado como o Sasuke normal Você pode colocar o Cervo Com o Sasuke despertado Eu vou ter que mudar Para repelimento e flutuação Ou flutuação e repelimento da Garros E colocar aqui o Tubarão Dragão Mas como eu quero que todo mundo acompanhe aqui a ideia Eu vou deixar assim mesmo, beleza? Cara, essa compra é bem chatinha no começo de Sérvia Porque a Garros fica dando confusão todo turno, né? Com essa esotérica do Tubarão E rouba a Chakra, né? É o mais chato dessa compra de Garros, é isso Fora o fato de que ela fica dando status negativo Ela dá confusão, dá paralisia com essa compra, né? Confusão, paralisia e chamas Com o Cânculo normalzinho Você daria veneno também Então é muito chato de enfrentar É uma compra bem divertida Que você pode usar aí no começo de Sérvia Muito boa mesmo Gostava muito de usar essa compra Na moralzinha Bom, a segunda compra não muda muito Até a primeira Só substituir aqui o Cânculo pelo Kabuto, né? Que também é muito forte E com o Despertar também fica bem roubadinho Aqui você pode usar essa compra com vários talentos Como eu estou usando o Sarsky Despertado Eu preferi usar ainda Mesmo com o Sarsky Despertado Eu preferi usar o Servo Que dá um combo de 10 Mas tem duas outras variantes Que é o Cérbero E a Raposa Vão estar na tela de duas Para vocês aí, beleza? Bora lá Bom, aqui a ideia da Comp É a mesma ideia com o Kabuto Com o Kabuto Com o Cânculo Só que aí com o Kabuto Você vai ter mais um suporte de cura Isso é bem legal Eu acho muito válido usar assim também A Garza da Esotérica todo turno A Confusão ali Rouba a Chakra se for necessário Da Confusão Selamento E Chamas com o Sarsky, né? Com a Passeva do Sarsky Despertado Dá a Chama 100% de dano, cara Então isso é muito legal Para que o Kabuto fica curando E cura bastante Quando ele está despertado também, né? E aqui o legal É que você pode usar tanto a Garza todo turno Como você pode usar qualquer Esotérica Que vai dar a mesma compra, beleza? Bom, a terceira Comp é essa Eu gosto de usar o Kimimaru no primeiro move Mas a Esotérica dele é a 60 de Chakra Então... Mas a galera usava muito isso daqui Isso aqui era a Comp Câncer da 2.0 E me trouxe lembranças bem ruins, mano Na moral Mas enfim Se você tiver o Kimimaru despertado A Esotérica dele reduz o Chakra, né? Então dá para colocar ali no primeiro move tranquilamente E aqui você só coloca Não está lento Você coloca o Emeliano da Garra Que é bem mais interessante Do que colocar ela com o Reset Como eu não tenho ele despertado Eu vou colocar ela de primeiro move com o Reset E espero que dê bom Aqui é o Macaco roxinho mesmo, tá? Porque o Macaco Rei Quebra o combo do Kimimaru Então isso é bem Troll Mas como é para usar o primeiro move Então você pode colocar o Macaco Rei de boa Se tiver com o Kimimaru despertado Eu só vou colocar assim Pelo fato de não ter Chakra Beleza? Bora lá! Bom, aqui a ideia da Comp É ficar Tacando o Veneno E destacando o O Kimimaru Só que como eu coloquei a Garra primeiro move Isso aqui é meio Troll, né? Mas Ainda dá muito bom Querendo ou não Já tem duas Curas de Suporte ali Isso que é o legal E se você tivesse só o Kimimaru na frente ali Ele ia ficar destacando a Resistência e Defesa ali Eternamente E é como se fosse colocar o Rocha de primeiro move com o Punho A Comp de Gomes, né? Só que com o Gaze Tacando o Veneno O que quebrou aqui e fez a Luta demorar Foi justamente o fato de não estar tacando o Veneno Então, se eu tivesse com o Veneno aqui A gente iria ganhar com os Tacos Negativos Não com o Dano da Comp Porque a Comp não tem dano Ela tem bastante resistência Mas dano mesmo que é bom Flopa Sendo sincero O que a ideia é justamente de ficar se curando Então, resistência até o Talo Então Mas não foi de todo ruim usar o Gaze de Mino Move Porque o cara tava com o Gara, né? Então você ficou roubando o Chakra aqui Tacando, confusando todo mundo É bem interessante também Curti muito a ideia da Comp Mas a ideia mesmo Realmente É usar O Kimimaro Pra Tancar mesmo Aquela Comp nojenta Com um Ninja Tank E o resto do suporte, mano Isso é Um saco 2.0 Usavam muito isso daqui Hoje em dia Já tem outros tipos de Comp Câncer Mas isso aqui No começo de série Dava muito bom ainda Com certeza, cara Valeu muito a pena Tentar usar assim E Garra da Mãe de Grata Puta Merda O que me dá mais raiva No cara da Arena, mano É que os caras não recuam Tá perdendo E não tá tentando ganhar, mano Sacanagem Então demorou um pouquinho Essa parada aqui Mas Deu Consegui mostrar a ideia da Comp Consegui mostrar todo o Comp Com todos os Ninjas Isso que é interessante Bom, a quarta Comp Essa daqui É uma Comp Full Água, né? E aqui A Garra só coloquei Um pouquinho mais ofensiva Porque tem uma cura ali De cantinho Você pode colocar A Sakura Normalzinha, tá? Eu tô colocando A Sakura Manta Porque ela é bem forte E ela é todo montinha Antigamente, né? É bem fácil De se achar É bem fácil Hoje em dia Não tá andando tanto Mas enfim O Haku Aqui é o único Ninja Troll Da Comp Porque ele não mata Os inimigos por pena Então se você perder Todos os outros Ninjas O Haku fica ali Eternamente E você perde Por causa que ele não mata É foda Mas também É o único Ninja Que dá Buff de água Um plano pra água No começo de server Se você não tiver Se você não tiver O Suigete Também Você pode colocar ele Ele mesmo Os Abus É o Morte E o Demônio Do Gado Oculto Beleza? Os Trances vão ser Esses daqui E se você não tiver O Tigre Você pode colocar O Tigre Branco Porque isso vai entrar Uma vez na perseguição Beleza? Bom, aqui a ideia Da Comp É levantar o plano Eu esqueço Que o Haku é homem Então ele pegou Ceguira Da Dançarina Mas aqui O legal É levantar o plano Pra dar Um Buff Pra Garras No próximo turno Outra coisa Que é legal Na nossa Comp Que eu tinha esquecido É que Tanto o O Haku Como o Suigetsu Desviam de ataque básico A Comp É que era bem combinadinha Porque tá todo mundo No Full Agua Pelo Combo Também é bem interessante De usar Mas E se compre melhores Pra Garras No primeiro movimento E com o Haku também Só que isso trazer Assim porque É ninjas free São ninjas de começo De server Então isso é bem legalzinho O O legal também Que O Suigetsu Dá dois ataques Então você tem Duas chances De combar com ele também Bom A quinta e última Comp É a Comp Mais famosa De todas É a Comp Que fez muito sucesso Na 2.0 E um comecei Na 4.0 Também Que é a Comp De Mambu E Tenten E Mei É uma Comp Muito forte Até os dias de hoje Pra que ninguém Usa mais Por causa Do Naruto Corno E de Kakuzu E etc Mas ela é muito boa No começo de server E isso é muito legal E os tanques São esses aqui Aqui a garra Totalmente de suporte Vai ter duas cores Bem forte Uma Comp Que recupera A Chakra também E veneno E selamento E paralisia E um monte de status Negativo Muito legal de se usar Vamos lá Bom como eu falei Essa Comp Ela é bem Calterada hoje em dia Por qualquer ninja novo Que seja Imune status Ou coisa do tipo Mas o dano Nessa Tenten Arena Ela é absurda O que a troca Ela vai aleatória Na perseguição dela Como eu falei Também tem duas cores Aqui Que é da Mabui E da E a da Garra A Mabui cura No primeiro turno E recupera a Chakra Isso é bem interessante E a Comp E dá muito bom Apesar de tudo Se você não for selado A Meio Primeiro turno Você pode usar A Garra de segundo Então Muito legal Gosto muito Dessa Comp Você fez muito sucesso Eu curti muito Usei muito essa Comp Por muito tempo Fiquei quase dois anos Dessa porcaria Dessa Comp Mas é muito massa Essa Comp Na moral Saudade 2.0 Top demais Então é isso galera Eu espero que você tenha gostado Do vídeo Se você gostou Deixe seu like E a gente se vê No próximo vídeo Valeu Falou E é nóis 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 E é nóis